Fiel é fiel, hoje vamos jogar pra cara dessas amantes, vamos te mochar Vamos jogar pra cara das recalcadas Pra cara das invejosas E vamos te mochar Eu quero que eu vou ser gada pra minha chama Safada, eu te pego meu meu pedó Vamos jogar pra cara das recalcadas Safada, eu te pego meu meu pedó Vamos jogar pra cara das recalcadas Quero mandar uma olhada pra minha fileta, meus filhos E pra minha filha que saudade, meus filhos Vou lembrar minha olhada Te amo, amiga, de coração Obrigado, obrigado, obrigado O índice, potaria, potaria Antiga 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 Tira pra você, vai pra você ela é o que você quer eu vou pra cá eu vou fotografar a arte que promete adoro ver mulher em cima do clicks a melhor coisa do mundo é quando uma mulher se valoriza meu filme é muito triste quando eu vejo certas pessoas para mulheres concordavam com esse tipo de música de vacilação Que saudade tá minha ex Que saudade tá minha ex Que amanhã não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade Sentando Vai, 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 vai Sentando Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado Da minha primeira Com o sujeito a mulher está errada A mulher quando ela quer Se valorizar não é sentando Na piroca do ex que ela tá se valorizando Não é sentando na piroca Do teu ex que você tá humilhando A piroca do meu irmão Você tá sendo apenas uma pessoa Descartável Porque se você fosse todo dia E toda hora Por que que ele te largou Se você fosse tão gostoso Se você fosse assim Por que que você tá sozinha E por que que você tá atuando E não passar por outra E por que Mulher que é mulher E quer se valorizar E quer eliminar a atual do ex É assim ó A mulher do meu ex-marido Disse o homem Ela morre de mim Porque toda atual Disse o homem da luz Desfila com ele Pra cima e pra baixo Achando que ela vai me ouvir Sei que a filha dele é o meu Mas é só agora que chegou a sua vez Olha pra quem ela tá e fala Faça a mão Aproveita O resto que eu te deixei Na cara dele eu também vejo E pra mim você é uma idiota Pode se acusar Do que restou Da minha sombra Abre a história com ele Ter vindo isso O meu filho É só daquela mensagem Que o teu ex-marido Mando no outro do WhatsApp Do que é o teu computador A brocha é pra atual Debaixo dos seus lençóis Ele pode pensar em mim Debaixo dos seus lençóis Ele pode pensar Debaixo dos seus lençóis Se ele foge Ele pode pensar O que é 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 Eu não tenho culpa E aí